A cerimônia de posse reuniu autoridades dos três poderes, além de representantes da OAB e familiares. O presidente Michel Temer estava entre os principais convidados. Raimundo Carreiro tomou posse como presidente do TCU para o exercício de 2017. Ele é maranhense, advogado e servidor de carreira do Senado Federal. É ministro do TCU desde 2007. O Tribunal de Contas da União atua como órgão fiscalizador do dinheiro público. Os ministros do TCU têm a tarefa de julgar as contas de gestores públicos que administram bens, serviços e recursos. Em seu primeiro discurso de posse, Carreiro disse que a sociedade pede eficiência nas ações dos agentes públicos e que o TCU pode contribuir atuando em duas linhas, a prevenção e a correção. Na linha da prevenção, o TCU age de maneira orientadora, pedagógica e consultiva. Colabora, portanto, para que o agente público administre o dinheiro do contribuinte da melhor maneira. Já na linha corretiva, se dá mediante a fiscalização dos recursos públicos federais, com o objetivo de coibir a malversação, a má aplicação do dinheiro do cidadão e, como consequência, contribui com o combate à fraude e à corrupção. Esse é um tema sempre sensível a toda a sociedade e que, nos últimos tempos, passou a fazer parte do dia a dia do brasileiro. Ninguém tolera mais o mal da corrupção. Crime que assola e inviabiliza o crescimento e o desenvolvimento do país. Quem também falou foi o procurador do Ministério Público, junto ao TCU, Paulo Soares Bugarin. Ele reforçou que o TCU está ciente que a sociedade cobra da gestão pública a eficiência dos serviços públicos e a responsabilidade fiscal. O Brasil passa por um momento de grandes e legítimas reivindicações sociais e populares. A sociedade cobra com urgência uma atuação mais eficiente e legítima do Estado na prestação dos essenciais serviços públicos. Exige-se cada vez mais que o Estado se paute na sua ação pelo vasto conjunto de valores éticos e morais, constitucionalmente valorizados e protegidos. Revela-se inegável nesse plano a importância fundamental do controle externo e, no plano federal, desse egrégio Tribunal de Contas da União, com a participação sempre atenta e ativa do Ministério Público de Contas como indutor do aprimoramento da administração pública. A ministra Ana Arraes falou em nome da Corte. Cabe ao presidente desta Corte zelar por seu engrandecimento, mediante a promoção da união de seus ministros, da harmonia dos relacionamentos, da busca do consenso e do respeito mútuo. É sua tarefa conduzi-la com a firmeza e argúcia necessárias ao enfrentamento das tormentas que inexoravelmente ermegirão.